e hoje a gente vai estrear a nossa churrasqueira nova como vocês acompanharam aí no canal ganhou uma churrasqueira nova que foi o Marcelo e a Fabiola que deu para a gente para quem não conhece o Marcelo e a Fabiola eles são os nossos vizinhos a gente já foi no mercado já compramos tudo tinha que comprar aqui tá a picanhinha picanha coxinha de asa búfalos wings acredito eu que é tipo aquela que vem de notebook parece né não comprei também uma linguiça de pernil com pimenta biquinho para dar uma diferenciada no churrasco peguei o milho verde um queijinho qual é que eu sei que todo mundo gosta uma linguiça e uma coxinha então assim ele precisa lavar daqui a pouco eu vou lavar compramos também jogos novos e esse aqui ó pega vareta e também compramos um domino eu gosto velho eu tenho um joguinho de domino no meu no meu celular quando outro cara ganha eu gosto de ganhar só eu tenho ganhar mas tu joga certinho dominar é assim você escolhe seis é a pessoa sei né aí fica o restante no cemitério o cemitério é para você ir pegando a peça quando faltar faltou seu vai pegando cemitério até completar se você não tiver a peça e o outro pessoal tiver ele continua aí até chegar a sua vez e acabar do cemitério entendeu a gente foi lá no mercado né comprou um monte de coisa compra mais coisa também da nossa ceia de Natal e as nossas comprinhas da ceia de Natal nosso churrasquinho vai ser a noite só que eu já comecei a registrar agora a gente precisa limpar essa casa né não dá para receber ninguém aqui com essa bagunça a gente já tirou as lona que tava aqui lona que tava na televisão vai dar geral né uma limpadinha tirar o pó passar um pano no chão aquela coisa toda e atualizações da nossa ilha mostrar para vocês como que já tá já bateu a lajezinha aqui é uma laje de concreto tá tudo certinho bonitinho aqui também precisou arrancar né que não tinha comentado com vocês para passar a fiação o porcelanato também já chegou nessas quatro caixas aqui ó cada caixa dessa tem dois porcelanato dele então a gente tem um dois três quatro cinco seis sete oito para quem não viu nossa churrasqueira achou a rasqueirona voltar para atorar aqui hoje vai tirar o poder de volta aqui foi 10 empurrar mesmo tirar a porta mesmo adianta limpar o chão que você vai ter que jogar o pó de volta no chão e vamos para a luta ai amassei minha placa a marinha nossa vida amassei sua placa você adora destruir minhas coisas né incrível tudo que é meu você gosta de destruir muito obrigado eu tô cansado velho me ajuda aqui Eita cara agora o negócio vai pegar fogo diz o Marcelo que tem um um negócio tem que fazer aqui eu acho que ela vai demorar para pegar eu fiquei sabendo que não podia fazer churrasco nela a primeira vez tinha que colocar tipo um carvão dois carvão três carvão porque fala que trinca é é disse um monte de gente lá no canal falou assim não faz o primeiro churrasco não que trinca vamos fazer no chão é doido para o que joga e bota fogo é com medo eu não sei fazer aí se quebrar é sua não não sei se você não como que é tu coloca lá no meio e bota fogo você quer um drops é um drone eu vou só esperar o carro vão pegar fogo vou fazer essa churrasca pegar fogo agora aí que tá querendo botar fogo na churrasqueira que mal ganhou gente nem ganhou ele vai botar fogo mas ela é para colocar fogo vai pegar fogo nesse ventilador aí aí tá bom tá bom mas Marcelo que você me limpou aqui ó que você quer fazer não fui eu eu lembro mas ela passou pano mas eu também passei por enquanto que os homens tá fazendo acendendo a churrasqueira as esposas ficam jogando para dominou sei lá o nome eu vou usar minha ilha antes dela ficar pronto eu vou cortar a carne aqui só para sentir o gostinho vai derrubar aqui junto com a vassoura hoje o churrasco é patrocínio Marcelo presente do Marcelo a tábua foi presente do Marcelo e a churrasqueira foi presente do Marcelo e não cabe muita coisa pô a churrasqueira cabe muita coisa é que é bom hein é nossa não sei o que de búfalo é frango de búfalo nossa e botar aqui eu acho que para tu me fobe tá fumando não frango de temperada aí mano tem um monte de frango tem que virar um pão de óleo senão vai torrar já tá torrando você não tá aí não arruma água aí não o fogo tá muito alto ó não coloca na garrafinha mas que garrafa segura aqui tem muito frango já tá muito alto tem garrafa vida aí debaixo aí na mão desse negócio tem garrafa aí já agora a que aperta assim nossa água tem copo não mas tem que ter um negócio de futebol tira o fujero daqui de um lado tá bom ver vai lá corta lá ver se tá bom com a gente tá lá me queima mal não Esse bife tem que trabalhar com muito carinho. Tirou a gordura? Nossa, para mim está perfeito. Nossa, está bom, irmão. É muita alegria. Olha lá, olha aí, olha. Mas não gostou do fogo? Uhum. É só pegar no fogo. Meio técnica. O pês precisou pôr o dedo? Esse cara é f... Meio da raça. Vamos fazer um drink, né? Porque nossos amigos não bebem cerveja. Eles são de Deus. O drink deles é água com gás e limão. Ficar impedido sem álcool. Caralho? O que tem aqui? Uma boa cachaça. A churrasqueira que eu ganhei. Quem tem amigo não precisa de inimigo. Comeu bom demais. Olha. 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 É. Tá de pipoca. Tá quente? Nossa senhora. Será que está boa isso aí? Eu não gosto muito de comer milho assim. Adoro. Desde que era criancinha. Adoro milho assim. Milho assado. Tem gente que coloca manteiga. É. Já acabou o nosso churrasquinho. Nossa matinê. Nossa pernoite. A gente chegou aqui no consenso que a gente já está idoso. Não tem mais aquele pique de fase no negócio a madrugada todo. Então às 11 horas da noite eu ia tomar banho para dormir. Não. Eu estou de respeito. Já fui. Não sou mais adolescente não. Está fazendo o que aí? Estou vendo fofocas na internet. O que você quer ver minha fofoca? O que você quer gravar? Não é gente. Não foi dessa vez. Nossa mostrando o meu peito. Nossa mostrando o meu peito. Nossa mostrando o meu peito. A gente está ótima. Mostrou o biquinho. E eu vou finalizando o vídeo hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou já sabe ainda não for inscrito. Se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. E não esquece de clicar no gostei que isso ajuda muito o canal crescer. E a gente se vê nos próximos capítulos. Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.